Música Outro problema que Calcaia está falando no quarteirão em quarteirão Nas redes sociais Ao lado do mercado nós tínhamos cinco vagas rotativas São aquelas vagas de embarque, desembarque rápido E estas vagas foram diminuídas para três E o nosso povo Aqueles que fazem compra no dia a dia na nossa cidade Aquelas pessoas que realmente deixam As suas divisas em nosso município A dificuldade que nós temos com estacionamento Hoje nós não podemos parar um segundo, dois segundos Já foi matéria de debates aqui nessa casa, na tribuna Mas nunca é demais a gente estar voltando, estar debatendo E nós somos constantemente mutados Nós que eu digo, o povo de Calcaia Não estou falando nós vereadores não É o povo de um modo geral E Nesses dias Aquelas vagas foram diminuídas Já não existe E as que existem As que existem Foram diminuídas Os internautas, o povo Está pedindo Que acabe Se é diminuir Que acabe Eu acho que a MT Ela teria que ampliar Ou a Secretaria do Transporte Eu não sei a quem cabe Mas segundo O internauta Foi uma decisão unilateral Do senhor Pedro Forte Mas eu não acredito Que não foi dele Eu acho que ele é Talvez o diretor de operações Isso partiu Do presidente Ou então do secretário do transporte Eu não sei Mas eu queria pedir Encarecidamente Que Tanto a MC Como a Secretaria do Transporte Analisassem Para que pudessem voltar Aquelas cinco vagas rotativas Que tanto beneficiam A nossa população aqui No nosso município Eu queria também Senhora secretária Aí da mesa Para que fosse E emitido Enviado O ofício Tanto a MT A MC Como a Secretaria do Transporte Para que Possa voltar Ter Ali em frente A Casa Girão Aquelas cinco vagas rotativas Que tanto beneficiam A população Do nosso município